Ela é perigosa, maleta, maluca Tá querendo empinotizar com essa bunda Essa sereia tá cheia de onda Só esqueceu que malandro não ama Então bora resolver essa disputa na cama Bora, bora resolver essa disputa na cama Não vai rebolando, bora ver quem se apaixona Você vem sentando, rebotando volta a dana Bora rebolando, bora ver quem se apaixona Você vem sentando, rebotando volta a dana Então vai rebolando, bora ver quem se apaixona Você vem sentando, rebotando volta a dana Tem caixa, trava, toma, toma Rebotando volta a dana Galopa, galopa, mas não cansa Rebotando volta a dana Tem caixa, trava, toma, toma Rebotando volta a dana Galopa, galopa, mas não cansa Ela é perigosa, maleta, maluca Tá querendo empinotizar com essa bunda Essa sereia tá cheia de onda Só esqueceu que malandro não ama Então bora resolver essa disputa na cama Bora, bora resolver essa disputa na cama Então vai rebolando, bora ver quem se apaixona Você vem sentando, rebotando volta a dana Então vai rebolando, bora ver quem se apaixona Você vem sentando, rebotando volta a dana Então vai rebolando, bora ver quem se apaixona Você vem sentando, rebotando volta a dana Tem caixa, trava, toma, toma Rebotando volta a dana Galopa, galopa, mas não cansa Encaixa a trava, toma as trombas Galopa, galopa, mas não cansa Grafite, né Rona? Se volta com pessoa Se volta com pessoa O chumbinho Louco de falação de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca pirada, que fatura de rabo Não me desafia, tu vai levar colocada Maluca pirada, que fatura de rabo Não me desafia, tu vai levar colocada Botando grafite legal Maluca pirada, que fatura de rabo Não me desafia, tu vai levar colocada Louco de falação de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca pirada, que fatura de rabo Não me desafia, tu vai levar colocada Maluca pirada, que fatura de rabo Não me desafia, tu vai levar colocada Maluca pirada, que fatura de rabo Não me desafia, tu vai levar colocada Falo mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu, ó Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas eu larga Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas eu larga Falo mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Falo mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Fala bebezinha que até hoje tu comeu Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas eu larga Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas eu larga Vai, vai Falo mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra todos os meus Fala mal de mim pra todos os meus Fala mal de mim pra vocês Vai, muito braço! Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Me vem dançar o meu pideiro, sono e paridão Veio a bebê sentar pro chefe Não vem cair no desmandeiro Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Me vem dançar o meu pideiro, sono e paridão Veio a bebê sentar pro chefe Não vem cair no desmandeiro, aumenta o som aí Que hoje a parra é sem limite, nem virado que isso Mas volta pra gerar, o paridão vem trato Morena, sonho e cavalo que eu quero Mas eu vou ouvir isso pra falar Anomal e fixe, desmandeiro, together with us Sei no parado que tem, sou sem a sexe E hoje a noite promete E hoje a noite promete Me vem dançar o meu pideiro, sono e paridão E as EBC dá pro chefe Não vem cair no desmandeiro E hoje a noite promete Vai, Chiba! Começando! Começando! E a noite promete E hoje a noite promete E hoje alguém vai dar pro chefe Sei no parado que tem, sou sem a sexe E hoje a noite promete E hoje a noite promete Tá fazendo propaganda, disse que é a brava, mas não me engana Se é bonita, se é gostosa, é você que tá dizendo Agora prova que eu só acredito vendo Essa novinha tá fazendo propaganda, disse que é a brava, mas não me engana Se é bonita, se é gostosa, é você que tá dizendo Agora prova que eu só acredito vendo E de sorriso, tu se garante E de biquíni, tu se garante Se tu se garante, mostra esse bundão gigante Se tu se garante, mostra esse bundão gigante E de shortinho, tu se garante E rebolando, tu se garante Se tu se garante, mostra esse bundão gigante Se tu se garante, mostra esse bundão gigante Eita, essa novinha tá fazendo propaganda Diz que é a brava, mas não me engana Se é bonita, se é gostosa, é você que tá dizendo Agora prova que só acredito vendo Essa novinha tá fazendo propaganda Diz que é a brava, mas não me engana Se é bonita, se é gostosa, é você que tá dizendo Agora prova que só acredito vendo E de sorriso, tu se garante? E de biquíni, tu se garante? Se tu se garante, mostra esse bundão gigante Se tu se garante, mostra esse bundão gigante E de shortinho, tu se garante? E recolando, tu se garante Se tu se garante, mostra esse bundão gigante Se tu se garante, mostra esse bundão gigante Vai, vai Vai, vai Vai, cura Vai, Keké Vai, Keké Essa solteira, mas não tá carente E refluada, não me entende No painel, joga um cumbum Coroção de gira, mas a rapa é que é carinha de bebe Mas é indecente, não se apaixona por homem nenhum Ela tá solteira, mas não tá carente E refluada, não me entende No painel, joga um cumbum Coroção de gira, mas a rapa é que é carinha de bebe Mas é indecente, não se apaixona por homem nenhum Coroção de gira, mas a rapa é que é carinha de bebe E ela eu vou até morrer Coroção de gira, mas a rapa é que é carinha de bebe E ela eu vou até morrer Coroção de gira, mas a rapa é que é carinha de bebe Ela tá solteira, mas não tá carente E refluada, não me entende No painel, joga um cumbum Coroção de gira, mas a rapa é que é carinha de bebe Mas é indecente, não se apaixona por homem nenhum Coroção de gira, mas a rapa é que é carinha de bebe Coroção de gira, mas a rapa é que é carinha de bebe Coroção de gira, mas a rapa é que é carinha de bebe Coroção de gira, mas a rapa é que é carinha de bebe Coroção de gira, mas a rapa é que é carinha de bebe Coroção de gira, mas a rapa é que é carinha de bebe Coroção de gira, mas a rapa é que é carinha de bebe Coroção de gira, mas a rapa é que é carinha de bebe Coroção de gira, mas a rapa é que é carinha de bebe Coroção de gira, mas a rapa é que é carinha de bebe E quem gostou, dá um gritão aí Devagarinho ela vai pra prate Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra prate Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD Pra subir a adrenalina Ela já me oculta, eu botei dentro Focatucada no tapa no vento Focatucada no tapa no vento Focatucada no tapa no vento Ela já me oculta, eu botei dentro Focatucada no tapa no vento Focatucada no tapa no vento Focatucada no tapa no vento Ela já me oculta, eu botei dentro Focatucada no tapa no vento Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir adrenalina Ela já me escutou eu botei dentro O tatucado e lo tapo é no vento Ela já me escutou eu botei dentro Ela já me oculta, eu vou descer Ela já me oculta, eu vou descer Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar a curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando eu ver a peça do poço Vem jogando e vem sarrando em mim gostoso, gostoso Vou voltar a curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando eu ver a peça do poço Vem jogando e vem sarrando em mim gostoso, gostoso E assim vem, vem, ó Ela terminou comigo, falou, segue sua vida Califica, não vou te incomodar Tu tem 18, é muito novinho Eu falei, então pode ir pra O dom vai girar devagarzinho Melhor mais se trobar no clima Desse por aí eu vou tá solto sim Hidromassagem, nós tá quente Várias juquinha dançando, jogando bundão pra mim Whisky rétimo no copo, o coração tá igual gelinho E tem poucos minutos, bola no bolso do DJ Então faz assim Vai, joga, xeréca, mimi Que eu tô safadão Coração gelado e sei que a mim Faz assim Vai, joga, xeréca, mimi Que eu tô safadão Vou voltar a curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa Vem, joga, xeréca, mimi Gostoso, gostoso Vou voltar a curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa, mimi Que eu tô safadão Vem, joga, xeréca, mimi Gostoso Antônio, gravações! Ó o cabelo do Capinheiro Ei, ei! Chama! Serpente legal, vai! Sim! Eu tava encantado Pensando em você O som de balada que você ouviu Era só a TV Acredita que eu mudei Eu e você mudei Você não viu antes Você tava no cachorro Na tua mão Você me achando Ela dizendo que recuei Vai me vendo Eu deve te acreditar Eu deve eu clockー Sem afeite papai, olha o suinho gostoso Eu tava em casa, pensando em você O som de balada que você ouviu era só a TV As credências que eu mudei, eu vi que você mudei Eu não ouvia, você tava na cachorrada, senta muito emocionada, dizendo que recuí Eu tava aqui, eu tava na porta, ri e dizia que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredita Eu tenho pussy, eu tô e nem begina É pra vontade, eu nem begina Eu tava na porta, ri e dizia que�� pra dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredita Eu tenhodrawate,алы e nem bitcoin Eu tenho pussy, eu tenho pussy, eu não ouvia Se aponta, papai Sim Valeu, Paulinho, valeu, Pedrinho, galera, eu chupi É o seu, né? Boa tarde no fim de ligação, de bola no picaneta Da batida, 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 dançarina Doida pra sempre Vai, doida pra sempre Vai, doida pra sempre Vou provocado de ser, vou estirar Vou provocado de ser Essa menina é puro, tá lento descendo Joga a mãozinha pro alto e tá enlouquecendo Essa menina é puro, tá lento descendo Joga a mãozinha pro alto e tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar O bailão ela gosta de bailar Vai Pantoso no pitch, no riquezo, na bola do picaneta Da batida, da batida, da batida, da batida, da batida, da batida... Essa menina é puro, tá lento descendo Joga a manzinha pro alto e tá enlouquecendo Essa menina é puro, tá lento descendo Joga a manzinha pro alto e tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Vem na voz doce, não pentea, não pentea, não pentea, não pentea Tá batida, a sua vida dançarina Doita pra sentar Doita pra sentar Doita pra sentar Doita pra sentar Vou provocar, vou descer, vou me enxergar Vou provocar, vou descer, vou me enxergar Vá lá, vai! Fica a frente, ele é com a... Vá! Vá, bebê, já tá fazendo Com uma empinada louca, tá descendo no veneno Com um dedinho na boca, mostrando o seu talento Eu tô vendo, eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremir as pernas Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremir as pernas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera, lentinho, lentinho Vou fazer tremir as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremir as pernas A bebê já tá fazendo Com uma empinada a louca tá descendo no veneno Com um dedinho na boca, mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu vou fazer Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremir as pernas Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremir as pernas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a rama Vou fazer tremer as pernas Chefe, tchulega! Vamos embora! Tô me sentindo carente Vou nunca mais ser igual Bateu saudade da gente Num quarto botando terror Saudade da quicada malvada Da sentada malvada Voz tozinha demais Saudade da tua voz saliente Falando recente Volta vai! Volta vai! Volta vai! Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Pensa cara de manrenta Que o homem dentro você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Pensando em perigosa Que a gente me der bom demais Ai, 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 ai Sem afim de papai Tô me sentindo carente Por nunca mais se sentindo carente Bateu saudade da gente No quarto botando terror Sim, vai! Saudade da quicada malvada Vem, vai! Volta vai! Volta vai! Volta vai! Volta vai! Volta vai! Saudade da minha vida Eu gosto quando você senta Pensa cara de manrenta Que o homem dentro você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Pensando em perigosa Sua GMD é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Venha pente negona Ei, ei, ei Grafite 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 Grafite, nega Grafite, nega Vai! E que hoje é a noite Eu vou sair Eu vou sair Pra minha quebrada Vou me divertir E hoje é a noite Eu vou sair Pra minha quebrada Me divertir Eu tô Eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Vai! Tá tudo daquele jeito, eu vou curtir o hidradatão A quebrada tá tranquila, os passos pra essa visão Tá tudo daquele jeito, eu vou curtir vocês! Eu tô lindo e elegante, tá tudo lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante, eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Bora, vai! E hoje à noite eu vou sair Pra minha quebrada vou me divertir E hoje à noite eu vou sair Pra minha quebrada vou me divertir Tá tudo lindo e elegante, eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante, eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Chama! Vem! Vem, vem! O macho Vou machucar só um pouquinho, na praça eu sinto o carinho Só pra tu lembrar de mim que eu tô ficando gostosinho Vou machucar só um pouquinho, na praça eu sinto o carinho Só pra tu lembrar de mim que eu tô ficando gostosinho Vai, gravidão! Pois Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a dorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro baidão Na festa dos cria da buca que vive a vida louca Ela... Até tu, Juninho! Eu vou machucar só um pouquinho, na praça eu sinto o carinho Só pra tu lembrar de mim que eu paro pra tu, pra tu, na praça eu sinto o carinho Vou machucar só um pouquinho, na praça eu sinto o carinho Só pra tu lembrar de mim que eu tô ficando gostosinho Vou machucar só um pouquinho, na praça eu sinto o carinho Só pra tu lembrar de mim que eu tô ficando gostosinho Vai, Couto Brás! Vai, Couto Brás! Vai, Couto Brás! Arranho minha pasta quando passe com a minha tropa Três minutos, suporto e mesmo se colar na nota Tem voz de babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, olha pra mim Fala meu nome, joga pro on Passa insado, traja, lá lá no peito que elas gostam Sabe cantar pra maceta bem, os cala que tá na moda Luvão uma vez, agora até o tempo inteiro Fala pra mim, Fala baixinho, Fala baixinho, Fala baixinho, Fala baixinho, Fala baixinho Quando passei com a minha tropa Crisei no suporte, me bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, olha pra mim Fala o meu nome, joga pro homem Passiçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a tropa maceta vem, o chalha que tá na moda Louvou uma vez agora, quer o tempo inteiro Fala pra mim, assistindo a baixinho Gêne pra mim, fala baixinho Fala baixinho, olha pra mim Fala o meu nome, joga pro homem Passiçado, trajado, lá lá no peito Esbarada por na batera Vamos descer meter, papai Do balanço, do balanço Eu vou te contar um segredo Eu vou te contar um segredo Por favor, fique na manha Joga a teia, puxa e banha A teia, puxa Joga a teia, puxa e banha A teia, puxa e banha Joga a teia, puxa e banha Joga a teia, puxa e banha A teia, puxa e banha Se tem chaves, tô na florida Se tem chaves, tô na florida Se tem chaves, tem chaves, tem chaves, tem chaves, tem chaves Só tá faltando o quê? Kiko, 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 Kiko Kiko, 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 Kiko Se tem um Chaves, tô na Florinda Pra ser longe da palestra e seu barriga Se tem um Chaves, tô na Florinda Pra ser longe da palestra e seu barriga Só tá faltando o que? Kiko, 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 Kiko Kiko, 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 Kiko Kiko, 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 Kiko Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu te peguei, você gostou Grudou, 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 grudou Sim, sim Ô Mary Jane, deixa eu ser Ser homem, a mãe é Mary Jane Sei que você me ama e não me engana Ô Mary Jane, deixa eu ser Ser homem, a mãe é Mary Jane Sei que você me ama e não me engana Eu ouvi um grito De desespero Disse a Mary Jane Tá querendo me chamando Lá em cima do pé Ela faz o movimento É, os putões pegam Ô Mary Jane, deixa eu ser Ser homem, a mãe é Mary Jane Sei que você me ama e não me engana Ô Mary Jane, deixa eu ser Ser homem, a mãe é Mary Jane Sei que você me ama e não me engana Ô Mary Jane, deixa eu ser Ser homem, a mãe é Mary Jane Sei que você me ama e não me engana Ô Mary Jane, deixa eu ser Ser homem, a mãe é Mary Jane Sei que você me ama e não me engana Ô Marcela, deixa eu te dar o meu amor Minha donzela Ô Marcela, e vem fazer amor comigo Tu és bela Ô Marcela, deixa eu te dar o meu amor Minha donzela Ô Marcela, e vem fazer amor comigo Tu és bela Toda noite fica me chamando E na janela fica me excitando Tira a onda de Rapunzel Agora joga as tranças que eu vou te levar pro céu Toda noite fica me chamando E na janela fica me excitando Tira a onda de Rapunzel Agora joga as tranças que eu vou te levar pro céu Tchubiru, pá, pá Tchubiru, pode quebrar 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 Quebra! Abre a porta logo e eu quero entrar Não adianta se esconder porque o bicho vai pegar Ai, eu tô com medo, você vai me machucar O seu pibrão gostoso, prefiro relaxar É na hora do espanto que o bicho vai Toma, 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 então toma Em cima, embaixo, do lado Toma, 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 então toma Em cima, embaixo, do lado Toma, 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 então toma Em cima, embaixo, do lado Toma, 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 então toma Em cima, embaixo, do lado Pega na porta, leva pra sala, pega no quarto Toma, 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 então toma Toma, 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 então toma Gostou, novinha? Gostou, novinha? Gostou, novinha? Ela disse bem alto, minha mãe ficou brava Papai me mudou demais, mas só vivo na cachorrada Tô querendo fazer, amor é todo instante A posição da rã é um lance, não é romance De tudo não esquece, parece uma doença É que a delícia é só feitada violenta Na sala, no quarto, em frente do espinho De frente ou de costa, nossa, de todo jeito Geral foi a loucura, as novinha gostou É que a delícia parece a dor de porco Gostou, novinha? Gostou, novinha? Gostou, novinha? Gostou, novinha? Gostou, novinha? Gostou, novinha? Ela disse bem alto, minha mãe ficou brava Papai me mudou demais, mas só vivo na cachorrada Tô querendo fazer, amor é todo instante A posição da rã é um lance, não é um romance De tudo não esquece, parece uma doença É que a delícia é só feitada violenta Na sala, no quarto, em frente do espinho De frente ou de costa, nossa, de todo jeito Geral foi a loucura, as novinha gostou É que a delícia parece a dor de porco Gostou, novinha? 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 Liga o SAMU! Chama o SAMU! Liga pro Samu Vai, chama o Samu Ela bebeu demais, vai tomar glicose no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Ela bebeu demais, foi uma glicose no bumbum Quando tá bebendo, ela fica muito louca Fica bebatonta, querendo tirar a roupa Tá me provocando, me mandando de tesão Ela é mais que linda, rainha da sedução Mas ela tem um problema, bebe um pouquinho demais Passa na conta, perde o controle, não sabe o que faz Tô por ela, mas ela só pensa em beber Tá esvaiando na festa, já sei o que vou fazer 1, 2, 3, liga pro Samu Vai, chama o Samu Ela bebeu demais, vai tomar glicose no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Ela bebeu demais, foi uma glicose no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Ela bebeu demais, foi uma glicose no bumbum Aplica, aplica 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 no bumbum A pessoa rola coisa fina O bar enrola e ela desce Vim pra praga ceia E hoje eu tô putão Tô sem limite O decote da novinha ela mexe Vem aqui, vem pro meu colo Que hoje eu tô putão Para de ralar no chão Se quer lixo, quer ter de tensão Para minha diversão Dora o rabo pra ela, leva o morro E aí? Para mim esse amor Faz da cama pro colchão E também sou bagaceiro Se acha que é bonito É gabon de dar o tapinha Ela quer sentar Só por saber, infesta, despeda Putaria, viva bagaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha do safari Quer levar uma pia Ela quer sentar Só por saber, infesta, despeda Putaria, viva bagaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha do safari Quer levar uma pia Viva a bagaceira Viva a bagaceira Viva a bagaceira